Canal Rei da Amida no Youtube A partir de agora mais um vídeo De volta A Feira de Gado aqui em Caruaru Nessa manhã de terça-feira Gente, se inscreva, dê o joinha, mais uma pegada do nosso trabalho Agradecer toda a turma que acompanha a gente Hoje a feira está muito fraca Porque quem conseguiu tirar o GTA antecipadamente Está na feira, quem não Então, movimento fraco Vamos fazer uma pegada aqui rapidinho Mostrar o movimento da feira no dia de hoje Nessa terça-feira Então, agradecer a você Dizer que a gente está no Kawai, TikTok, Instagram Rei da Amidoinha Oficial A partir de agora mais um vídeo De volta à Feira de Gado Nessa manhã Aqui em Caruaru Uma coisa boa Amidoinha da sorte Com 20 centavos Você concorre a 5 mil reais no primeiro prêmio Aquele que comprar mais cota Leva para casa 2 mil no Pix Sorteio pela Loteria Federal 20 centavos E lembrando, quando atingir 60% A rifa corre naturalmente Amidoinha da sorte A pegada é diferenciada Lota aqui que está chamando a atenção Aqui, ó Muito bonito Um lote diferenciado aí, ó Olha para aí, ó De 13 o que é? A 15 arroba, é? É De 13 a 15 arroba aqui Lembrando que a arroba fica entre 245 Depende do Depende do Garrote Depende do boi, né? Está aqui, ó Só para iniciar O nosso vídeo Olha aí Está um lote especial aí Bacana aqui, ó Um lote diferenciado Olha aí Garrotada boa Dando lá daqui para vender Nessa manhã Tem como ligar para o senhor Ou tem que vir na feira Vem na feira, né? Pode ligar Olha aí Quem quiser falar para o senhor Como é que faz? 81-991-59-8209 Eu estou vendendo a 3,800 Já para levar Aqui tem o que? Uns 30? 27 27 Agora é bonito, né? Bezerrada de luxo De peso Para vender Está aí Ó Está aqui, ó Loto especial 3,800 a pedida Ó Mais uma agarrotada de luxo Aqui para vender Aqui, ó Um lote especial aqui Agarrotada acima de 13 A 14 arroba E tem dois pesadão lá na frente Os pretão lá na frente aqui, ó Gente, é a feira de gado Aqui de Caruaru Nessa manhã de terça-feira Ó Esses dois também Esse também aqui é graúda Muita gente aqui de olho Já na feira Aí, ó Ó o lote aí, ó 700, 3,800 Em média de 3, 700, 3, 800 E os menorzinhos Os menorzinhos tem aí 2,300 2,400 Tem de 1,500 1,600 Todo preço Só vim falar com o meu amigo Cristiano O filho da arroba Tá a quanto hoje? 240, 250 A mesma média A gente tá mandando um abraço pro garotão Carlos Eduardo Tá em casa Alô, Carlão Já tá se preparando pra ir pro colégio, né? Hora dessa Muito bem Daqui a pouquinho Valeu A gente agradece Aí, tá aí Um lote especial Tá aqui, ó Na feira de gado Aqui nessa manhã Coisa boa Fazenda Zé de Danda No município de Cachoeirinha Há 50 anos Vendendo gado de leite Pra toda a região do Brasil Telefone de Zé Na tela do vídeo Pra você ligar Entrar em contato Então se você quer um Uma novilha com 20 quilos 25 30 Fazenda Zé de Danda Uma tradição Na cidade De Cachoeirinha Qual a gente agradece aí É A parceria com o Rei de Amidoim Gente, vamos falar de uma loja Com todo o segmento Pra o Homem do Campo O Agressenta É uma loja No centro da cidade Com mais de 63 anos De tradição Do mesmo grupo Da Casa do Camponei Oferecendo Tudo o que o Homem do Campo Precisa Bombas Canos Adubo Mas vamos falar De uma máquina Trituradora De Palma Da Laboremos Que foi o maior sucesso Contato telefone Tá na tela do vídeo Pra você ligar Entrar em contato E adquirir A gente Envia pra todo o Brasil Agressenta É mais de 63 anos Cuidando Do Homem do Campo Falar Da Vilagro 20 anos Uma loja especializada Em ração animal E vacina E medicamentos Pra você A Vilagro Fez 20 anos Quem ganha é você Ração de pequeno porte Grande porte Mas tem uma novidade Na Vilagro Que tá fazendo o maior sucesso É Ração pra potro E cavalo A partir de 56 reais A Vilagro Completa ano E quem ganha É você Criador Contato telefone Na tela do vídeo E nessa terça-feira No Brada Pessoal chegando na feira E a gente Trazendo toda a movimentação Olha o loto aqui Com 18 arroba Dessa garrotada Diferente aqui Pra vender Muita qualidade aqui A venda Gente E a arroba fica Na razão De 245 A 250 reais Em média Pra vender O loto sai A 4.200 reais Não vamos se aproximar muito Porque os bichos Tão aí Tá aí 4.200 Daqui a pouco O Leandro Vai deixar o contato Telefone Só meio brabinho Vai passar pra cá 4.200 São dois lotos Aqui Agora é Agora é o loto da feira É o loto da feira Coisa linda Primeiro loto Já foi vendido 18 arroba Quem quiser ligar Pra minha joia Pra adquirir ainda Tem 10 ainda 11 82039299 Meu padre Leandro Leandro Muito bem Leandro Pernambucano Muito bem Show Tá aqui Vale a pena Tom Tá com uma bezerrada Boa aqui Bezerrada Jovem Pra vender Um pelo outro Aqui Vamos saber Quanto custa o preço Vamos aproximar Tem uns pretos E tem uns branquinhos Aqui Vamos saber Em média Quanto tá Tom Bom dia Quanto tá em média Os pretos Os pretos É a partir de 1.200 Agora os branquinhos 1.600 reais 1.600 Tom Vai dar uma mexidinha Aqui rapidinho Aí Tá aqui Uma bezerrada Mistiçona De melhora Bora aproveitar Que o Tom Vem pro lado De cá Pra Deixar o contato Telefone Tá aqui Tom Bom dia Bom dia Tudo bom Me diga uma coisa Liga Ou tem que vir Na feira Falar com você É na feira A partir de 1.200 Tem hoje Tem hoje De 1.200 A 1.600 É verdade Um abraço Pra tu Tamo junto Tem 3 bezerros bons E alguns do outro lado Os pequenininhos Aqui a quanto Os pequenininhos Aqui a 1.200 Já foi embora Foi aí Já foi embora Graças a Deus Graças a Deus Muito bem Os interessados Tem que falar Com o meu amigo Maro É o Maro do gado Maro tá por aqui Hoje O gado é pouco O gado é pouco Hoje mudou a vacina Né Porque a vacina Começou ontem Ninguém nem sabia A campanha A campanha Aí começou Quem não tirou o GTA Antecipadamente Não entrou Não entrou não Tá tudo aí E o senhor trouxe Aquele rebanho ali Já foi embora Foi O menino vendeu Uma parte Eu vendi outra E tá ali Muito bem Quem quiser comprar gado Você tem que vir na feira Tem que vir na feira Valeu Maro Um abraço pra tu Pegue aqui Trazendo o movimento Da feira Nessa manhã De terça Ó Tem um rebanho aqui Pra vender também Biserrada boa Hoje é zero É Hoje tem pouco Aí ó Gente Modo sistema Do GTA Muita gente Não sabia Quem trouxe Não entra Que começou A campanha Da vacina Show Esse lote Esse lote aqui Tá por 2.500 reais 2.500 Saudão Deus Cício Vem de Caruaru Chegou aqui Tá encontrando pouco animal Tem animal É pouco Hoje Também por causa Dessa vacina Da última hora Que disseram No GTA E quase Não foi Anunciada Mas tem pouco gado É pouco gado Pouco gado mesmo Tudo é pouco Lá fora os caminhões Estão cheios Mas não vão Descarregar Porque Sem a vacina Sem o GTA Não entra Muito bem Cício A gente agradece Mas já foi vendido Um rebanho De mais ou menos 12 arroba 10 11 12 Rapaz Já falou Que acabou De ser vendido Tem um boi bonito Aqui Ó um boi diferente Bom dia Mestre Quanto é esse bicho bonito Hoje Bicho bonito Tá pedindo 3.700 Os animais Não entrou É Hoje tá complicado Só A vacina Não podia existir isso não Na verdade Acaba o comércio Vocês vieram junto Trouxeram O caminhão Mas não pôde entrar Porque não tinha Não pôde entrar Da questão da vacina Vem a Dizer em cima da hora Pra vacinar Isso tem que Tem que dizer Antecipado De 15 dias Tem uma campanha Desse mesmo jeito Pra que tem Anunciadores aí É pra resolver isso Só entrou Com esse bezerro Quer quanto Desse bezerro bonito 3.700 Bicho lindo né Show 3.700 Realmente a feira Hoje é pouca São poucos animais Hoje na feira de gado Aqui na cidade de Caruaru Poucos Agora vamos direcionar Pra o outro lado da feira E a gente agradece Segue em frente Acho bonito aí 3 arroba cada um Não Tem mais 10 arroba né Que é a quanta Minha joia hoje 2.600 Pra levar o lote completo Tem um choro Pra levar o lote completo Levar os 10 de uma vez Pra levar Tá aqui Aquele de lá mesmo é grande O da pontona É uma vaca né É uma vaca né Eu logo vi Tá aqui ó Muito bem Eu só vim falar com meu amigo Val Val disse pra levar O lote completo dos machos Tem um choro né Muito bem Val Garrote diferenciado aqui ó 2 e 2 e 200 Bom né Ó aqui Gostou do preço patrão Do Garrote Achou interessante o preço ou não Achou bom o preço É de um amigo meu 2 e 2 e 200 Valo 2 e 200 Valo 2 e 200 sim Mas tem o preço O rapaz é bom no negócio aí É de mar A feira hoje tá Quase não tem feira né Tá A feira hoje tá um pouco parada né Mas eu creio que pra semana Vai dar uma movimentação boa É Diz que é mal do jeito Bota a campanha da vacina Isso é, algumas pessoas acho que não vacinaram Isso é normal Mais para a semana que a gente vai dar uma feira boa Muito bem Agradecer aí minha joia, estamos aí 2.200, ficou aí mais dele São duas nuvias Aqui Duas e tem mais três De joaquinha ali na frente Aqui ó Dá 15, uma primeira Com bezerro pé e a outra 12 quilos Agora quem quer comprar nuvia leiteira Olha o homem aqui ó O patrão tá por aqui Ele deixa o telefone sempre, quem quiser ligar né DDD 81996833696 Hoje tem de 12 E de 15 Isso ele contabiliza numa tirada só Isso é numa tirada só Agora do outro lado de cá Tem o nosso velho em Jaquim Jaquim do gado leiteiro Ó, uma nuviazinha jovem Com leitinho derramando Aqui ó São de 15 quilos De leite Tá aqui ó Estamos aqui na feira de gado Nessa manhã Aqui de Caruaru Tá aqui O movimento aqui hoje tá parado De luxo aqui Uma garrotada especial aqui Pra vender aqui ó Coisa linda né Bonita A quanto Dois e Não, sabe não né Ó, tá aqui ó A base de 1800 né Muito bem Agora uma bezerrada bonita Tá aqui pra vender Nessa manhã aqui na feira de gado Aqui de Caruaru Caruaru São 23 bezerros Na razão que ele 9, 10 9, 10 mais ou menos Já 12 Amido Daqui é essa aqui ó Vamos dar uma mexidinha Nesse lote Que é um lote especial Tá aqui ó Tá aí ó Lote com muita qualidade Aqui pra venda Show de bola Pega as qualidades aqui ó Vamos pegar a palavrinha Com o patrão aqui Que é a 2 e Vira 2 e 900 Tudo aí Pra levar o lote Completo é diferente É esse o jeito Tem um negócio Nesse caso tem que vir na feira Falar com Zé Antônio O patrão Zé Antônio Tá por aqui ó São 23 Entre 12 Faria de 11 12 né Depende da bezerrada Muito bem A gente agradece Segue em frente Diferenciado aqui ó Tudo fêmea né Agora é bonito Tem uma semeia no meio aí Uma novia diferenciada Bom dia Show Olha aí ó Olha o loto aqui Diferenciado aqui Pra vender hoje E meia de quanto Ele tá pedindo Sabe dizer Tá aqui ó Tem umas pequenas Tem umas grandes Varia de preço É Essa base aí né Muito bem Tá aí De 1.900 reais Aí varia de 2.000 No via né Quase no via Ó Dá licença aqui Muito bem Ó os tourinhos aqui ó R$50 a rouba Desse bichão aqui ó Agora aí é um loto Diferenciado aqui Vem Olha R$250 Conto Esses Esses boi Confinado né Aí é diferenciado aí Vem A pegada é diferente Ivan Bom dia Bom dia Um gato jovem né Um gato jovem né Um gato jovem é A quanta pelota Pedindo a 2 Hoje tem 3 lotes Não É o meu não Eu só ia Eu só vendi os outros Sai a 2 e Pedindo a 2 Agora o que quiser ligar pra você Como é que faz 041-88-9963-9020 Muito bem Deu sorte de entrar Que se previniu Tirou o GTA Foi Deu certo Deu certo Deu Não conseguiu não Eu estou muito gato essa noite Estou chegando e voltando E avisar na última hora né Isso foi moda a vacina Moda a vacina Muito bem Então ó Tá aqui quem quiser comprar A dada Ivan Você tem lá de Brex, Santo Ceará Mais uma vez o zap 041-88-9963-9020 Muito bem Agradece aí Tamo junto Do figurino Candy Gente só compra Boi acima de 18 23, 24, 25 Arroba Bom dia né Quanto tá o preço do boi Goro hoje Aquele confinado Qual você gosta de comprar Bom dia Rei de amendoim Hoje a média de boi Hoje de coxo Boi bem tratado Tá na média de 250 reais Por menos a gente não encontra Encontra por menos Porém No padrão Sem o padrão que a gente precisa Encontra de 240 230, 235 Aquele boi de 15 Arroba abaixo É Boi com 25 Arroba pra frente É na casa Com bem acabado De 250 reais Qual você gosta de levar Para os seus clientes Isso mesmo Frigorífico Kennedy Só trabalha com qualidade Por isso que a carne Lé é diferente Uma bisteca diferenciada Porque o boi Tem padrão e qualidade Desse jeito Quem quiser nos encontrar Ali na entrada Da Vila Kennedy Frigorífico Kennedy Para melhor lhe atender É um carne de boi De primeiríssima mão Arroba 250 250 reais Muito bem A gente agradece aí Um abraço pra todos Desses quatro boi Que estão aqui Veja aí A qualidade Só pra você ter uma noção Exata De boi de qualidade A 250 reais Arroba É o boi confinado Então realmente A qualidade aqui é diferente